Então é uma coisa, é uma área assim, que quem quer entrar nessa área de reabilitação e tal, em alguns momentos você tem que ser muito frio. Essa é a verdade. Que nem a estímulo de caça pra reabilitação. Você tem que dar presa viva. É mesmo? Pra ave, pra mamífero, assim? É, que o bicho tem que sair do lugar da reabilitação, a gente tem que ter a mínima noção que ele consegue caçar. É que nem a testa uma vez e depois continua dando frango pra ele. Uma vez só não dá, né? Só que assim, você pega uma onça, que é um animal que caça animais grandes até, e você passa a reabilitação dela inteira alimentando ela com frango. Qual será o bicho que eles soltam pra onça caçar? Ah não, é que lá a gente solta o que a gente recebe de biotérios, que são ratos. A gente usa peixes também, coloca no tanque lá que tem, e coloca peixe pra elas pegarem. Que legal, meu! É peixe de pesqueiro, então. Mas eu já imaginei um negócio maior, tipo Jurassic Park. Um t-rex pegando a cara, assim. Não, não, isso aí a gente acaba não fazendo. A gente usa que nem, ah, chegou uma capivara atropelada, já tá morta já. Hum, aí você põe tipo a carniça meio escondida no recinto. É, a gente acaba pendurando assim numa árvore, pra ele ter que brigar, pra pegar mesmo. Pra ver que nem, ó, esse cheiro que você tem que procurar na natureza. Porque, ah, você fica dando, a pessoa fala, não, mas, é que tem os dois extremos. É que tem a galera que quer que a onça come uma ração na natureza, e tem a galera que quer que você pegue uma capivara viva e solte pra onça. Eu tô mais nesse time. Porque a pessoa fala, não, mas solta a galinha lá pra onça caçar. Tá, você reabilita a onça com galinha. Você vai soltar ela, ela vai procurar o que pra caçar? Então, tem que ter todo esse cuidado. Caraca, nunca tinha pensado nisso. É, a reabilitação é uma área, é muito bacana, assim, é muito legal, muito legal mesmo. Só que é uma área muito trabalhosa. Isso que eu ia falar, puta, tranquilo. Você tem que pensar como você vai reabilitar. Beleza, esse bicho aqui é quem? É um animal que chegou adulto já? Ele já teve contato com a mãe? Ou é um bicho que chegou filhote? Porque aí a gente tem que fazer os estímulos. Nesses estímulos tem os positivos e os negativos. Nos positivos são estímulos de caça. Você coloca o cheiro, por exemplo, se é um animal macho. Eu vou usar sempre o exemplo de onça, porque é o que eu mais fiz em reabilitação. Mas a gente já fez com ave de rapina, gambá, cachorro do mato, blá 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 blá. Não, pode usar da onça que é o mais legal também. E é um dos que mais dá pra fazer também, né? Dá pra usar. Porque só voar que não voa. Mas os outros treinamentos a gente faz todos. Ah, depende. É de 50 voa, né? É, quase! Isso aí voa pra rua. Infelizmente. Mas... É que nem. Beleza, é um animal que chegou aqui filhotinho. Tipo, você vai ter que fazer todos os estímulos. Aí tem que ter os positivos, que é o da caça. Se é um animal macho, você bota o cheiro da urina da fêmea. Você bota o cheiro de presas. Que nem você pega cocô de veado e coloca lá dentro. Você pega cocô de outra onça macho pra ver como que eles interagem. Pra ver se é um comportamento natural. E os negativos, que aí que entra a parte que o pessoal protetor acaba dando uns pitis aí. Não gostam de nada que é estímulo negativo. É porque você tem que assustar a onça. Você tem que fazer ela entender que o ser humano é uma coisa ruim. E você faz isso como? Assustando. Então a gente pega... Como? Toma máscara? Também. É isso aí que o pessoal faz com ave. Tipo, sai correndo. Tipo, pegar um pulsar e sair correndo atrás. É... Ah, mas ele tem que aprender a fugir de predador. A gente pegou uma vez um gaviãozinho de brinquedo desse tamanho e pendurou numa vara de pescar. A gente tava chacoalhando no meio dos passarinhos. Pra eles entenderem que, tipo, você vê uma coisa grande voando em cima do seu, você tem que se esconder. Você tem que vazar, some. Porque senão você vai... Você vai perder todo o trabalho. Saguir. Também a gente faz isso, que nem pega gavião, assim. É... Até ave, animal empalhado, a gente já usou, tipo... Você falou da máscara, eu lembrei, catar uma máscara assim, pra ele não ver que é uma pessoa. Catou uma coruja empalhada e sai correndo atrás dos bichos. Pra eles irem, tipo, não. Você vê esse bicho, você corre. É, som de buzina, som de tiro. Então tem, né, que nem aquelas arminhas de airsoft que a gente usa pra fazer barulho, pra assustar elas. Quer mais aí, mano? Acabei. Ah, acabei. Deixa eu pegar uma um pouquinho. Valeu. Aí... Até estilos que nem a jogar pedra no bicho. Porque às vezes... Jogar bicho grande, pedra pequena... É, pelo amor de Deus, ativistas. Lembrando que eu estou falando de onça. Ativistas não assistem esse canal, geralmente. Não costumam aguentar muito. Devem ter parado na hora que eu falei da presa viva. Mas aí que nem uma onça. Ah, eu corri, assustei, gritei, assim, ela não fugiu. Então tem que partir pra uma coisa mais agressiva. Teve uma onça que eu reabilitei usando estilingue. Eu não sou muito bom de mira, mas às vezes acertava, tipo, aqui, dela. E essa dor é uma coisa boa, porque não vai machucar. E, pô, o couro da onça, não é que nem a gente, assim. A galera acha que você tá fazendo, sei lá, que você tá, meu, enfiando um garfo numa criança. Em Yellowstone, outro dia eu vi um vídeo, o urso se aproximando, assim, dos guardas lá, dos carros, né. Não, o guarda, ele tem uma espingarda de tiro de borracha. Que é, exatamente, o urso não associar as pessoas, a comida, a aproximar. Sim, o cara vai, mira na bunda, pão! E tem aquele, também, aquele projétil que é um saquinho, como se fosse com feijõezinhos dentro. Uma vez o Jackass fez o teste, assim. Lion Control Test. Pá, também. Meu, aquilo pra um bicho que é muito mais pra assustar do que pra doer mesmo, né, meu. É, porque eles têm o pelo, eles têm camada de gordura, eles têm muito mais... Sim, a estrutura muscular. Você pegou em couro, assim, de um bicho selvagem, tá ligado? É, você vai ver que é muito diferente de uma pele soft, assim, mano, né, tipo... É, que nem, é, seringa, vamos botar um exemplo aí. Você quer tomar seringa pequena, você vai numa pessoa tirar sangue, é? Nossa, eu odeio isso. Falou o cara cheio de tatuagem. É estranho, eu sei, mas eu odeio. Mas, que nem, você pega, tipo, vai, numa boa. Tenta fazer isso numa capivara pra você ver. É mesmo, é diferente? O couro deles é. Meu, o couro de capivara, pra você sedar, eu achei engraçado o que as veterinárias fazem lá, pra você sedar a capivara, você tem que fazer assim com a seringa. Você cata assim, dá um... Tem que ser forte, porque senão a agulha... E tem que ser uma agulha parruda, porque senão não entra. Onça, também, se bater no couro assim, de mau jeito, entorta a agulha, mas não entra. Caraca! Eles têm o couro muito grosso. Claro, né? Porque você tem que pensar que o animal, ele tá ali vivendo no meio da floresta, correndo no meio da floresta. Ele tem que ter, tipo, um casaco daqueles de couro do... Do catingueiro brasileiro mesmo, sabe? Aquele que, meu, passa espinho, passa coisa, meu... Não é só pra ficar bonitinho, não. É, o erro das pessoas é, muitas vezes, achar que bicho vive que nem na Disney, né? No Bambi. Nasce o bichinho, vai lá todos eles, lá. Eles vivem felizes e harmonia, meu. Gente, natureza... Nunca mostra eles comendo nesses desenhos, isso que eu acho engraçado, né? Que nem, gente, bicho, na natureza, é a vida inteira praticamente matar ou ser morto, não é? Então, eles sejam que nem uma onça. Se ela não tiver a pele grossa, a primeira briga que ela perder, ela já se lasca, ela morre. Então, eles têm um couro mais grosso, o pelo protege muito também, apesar de não parecer. O pelo protege muito. Como eu falei, a pele deles é mais grossa também. E a estrutura muscular delas também é muito grande. O que a gente fala, o pessoal não imagina, às vezes, o quão forte é um bicho desse. Mas, cara, é a gente, pras onças não comerem o pote de alumínio, já começa por aí, pras não comerem o pote de alumínio... Aquele pote que tem, tipo, concreto no fundo, que você põe pra cachorro grande, assim... Isso, elas conseguem comer aquilo. A gente reveste o pote com concreto, em volta. Aí, né, beleza. Pra gente, eu, você, assim, a gente pegar o negócio, virar pra limpar, assim, é um parto, porque o negócio é pesado. Eu vi uma vez, uma, não, várias vezes, uma onça pintada lá, um macho, rolando aquilo que nem uma bolinha. Brincando, assim, o potão lá, tombado e lá, tum, 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 vira e vira de ponta cabeça e rola e joga. Meu... É outra... O pessoal imagina a força que esses bichos têm. Sim, eles como não. Então, um tiro de... uma pedrinha no estilingue, um tiro de... Que nem são desses saquinhos, assim, de borracha, pra eles não é nada, é um susto. É um incômodo, é um susto, né? É uma dor só, e essa dor é boa. É o que ele precisa. Porque ele vê pessoa, ele já associa com aquele... Opa, que merda essa aqui, não quero isso não, vai embora daqui, é. E aí foge, exatamente. E é isso que vai fazer com que esse bicho, depois que seja solto novamente na natureza, consiga ter o sucesso de sobreviver, né? Não se aproxime de humanos a... Qualquer coisa, né? Porque não adianta nada você soltar um bicho, ele vê pessoas associar com comida, entrar lá e a pessoa, sei lá, ser um fazendeiro, e ele vai querer se proteger, obviamente, porque ele não sabe que é um bicho que associa pessoas com comida e vai dar um tiro na onça e matar ela. Então é muito melhor pra ela sentir a dorzinha do estilingue lá e depois pegar medo de gente e não se aproximar mais, do que ser aquele bagulho bem em Disney assim e a gente solta e ela entra numa fazenda e morre. Ou é atropelada, sei lá. Então tem que ter muito esse discernimento, assim, das presas vivas também. Tipo, dá dó? Dá dó. Mas, infelizmente, o bicho tem que caçar. Tá. Então a gente pega que nem rato de biotério, que já seria abatido de qualquer jeito, peixe de pesqueiro, codorna a gente acaba usando também, insetos que nem você tem lagarta, que o gueco, a rã-touro e tudo, você dá inseto pra eles. Sim, sim. Vem de biotério também, né? De criações de insetos. Eu vi que até o Monarca veio aqui, né? Você conhece o Monarca? Ah, eu conheço... Vê falar, assim, ele não me conhece. A gente gravou lá na criação de insetos dele, tem uma fazenda de insetos praticamente, né? Sim, sim. Então, é... Você tem que dar... Tem bicho que só pega, que nem algumas serpentes que a gente tem lá. Tem algumas que só pegam rato vivo. Como que você vai alimentar uma cobra? Não, sei lá, dá papa pra ela, não sei, que nem tem. Quando a cobra não tá querendo comer, você consegue sondar ela. Isso aqui é um... Puta, de um trabalho. Imagina se for peçonhenta ainda. Um estresse pro bicho. Você tem que pegar, você abre a boca, você enfia a sonda na guevara dela. Devagarzinho lá e tal. Então, pra ela é muito mais fácil. Tem que ter essa frieza em alguns momentos. Tem que ter. Infelizmente, tem que ter. E é isso que o pessoal muito protetor, assim, não entende.